Ivan Laranjeira é um dos grandes promotores das artes e do património cultural na cidade de Maputo. Através da associação Inverca, ou do Museu Mafalala, está comprometido em apostar numa economia baseada na cultura e na comunidade. Por isso, muito do que fez, faz girar a volta da divulgação, investigação e documentação do potencial artístico, cultural e turístico, a partir de um dos mais antigos gúrbios da capital do país, Mafalala. Através da Associação Inverca